O Museu do Instituto Adolfo Lutz, o museal da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, ofereceu no último dia 3 uma palestra gratuita e aberta ao público. A redescoberta de Dom Pedro I, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Foi realizada pela historiadora e arqueóloga Valdirene do Carmo Ambiel e pelo médico-legista Luiz Roberto Fontes. Esta é a primeira de um ciclo de palestras, que serão realizadas mensalmente, sempre às quartas-feiras. Começa com essa palestra sobre Dom Pedro e as esposas. Ele é um marco para nós, porque foi não só um homem muito importante, mas com uma história, que é a história brasileira total. Na palestra, os pesquisadores falaram sobre os mitos que foram desvendados sobre Dom Pedro I e suas mulheres, após a exumação e a análise dos corpos. Além disso, foi feita a apresentação das tecnologias médicas utilizadas na pesquisa. O que nós descobrimos é que, para nossa surpresa, existe o mito da fratura do fêmur, que teria determinado a morte da Imperatriz Leopoldina. Mas é somente um mito, isso é uma história que foi inventada. Não existiu fratura nenhuma. E, na verdade, a documentação médica é bastante incisiva, no sentido de demonstrar que ela faleceu de causas naturais. Ela faleceu por doença e acabou sofrendo o aborto, como uma decorrência da doença. E a doença piorou muito e ela acabou indo a óbito. Valdirene, no começo da pesquisa, não tinha o objetivo de desvendar mitos sobre Dom Pedro I, mas já imaginava que eles pudessem existir. Eu procurava ir para as pesquisas com a cabeça aberta. Eu sabia da presença deles, sabia que era o que estava na historiografia. Entretanto, eu sabia também, por exemplo, no caso dessa morte, na morte da Imperatriz, eu sabia que Dom Pedro tinha vários defeitos. Entretanto, ele sempre foi um ótimo pai, um pai amoroso. Então, era muito complicado para eu aceitar que um pai amoroso, um homem amoroso, com os filhos, pudesse praticar uma agressão física à esposa grave. O Instituto Adolfo Lutti já tem 120 anos de história. O museu existe desde 2000. Atualmente, está sendo reformado e possui uma versão itinerante, que leva para escolas, instituições e fundações uma parte das pesquisas, análises químicas e clínicas que são feitas no Instituto. Todo mundo conhece um microscópio, mas dificilmente a pessoa conhece o que se vê no microscópio. E quando a pessoa leiga vê alguma coisa no microscópio, não sabe identificar. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos peças anatômicas, peças morfológicas, vírus, bactérias, vermes e tal, para que as pessoas toquem.